O Velho Bairro de Alfama Que sentem na alma a chama pela guitarra e pelo fado E teofadistas de fama Que sentem na alma a chama pela guitarra e pelo fado Eis a razão verdadeira de cantar com devoção O fado à minha maneira Eu canto pela vida inteira a nossa eterna canção O fado à minha maneira Eu canto pela vida inteira a nossa eterna canção Quem canta o fado é fadista E ser fadista é ser alguém É ser nobre e altruísta Cantar com alma bairrista O valor que o fado tem É ser nobre e altruísta Cantar com alma bairrista O valor que o fado tem Quando ouço uma guitarra A tocar um fado antigo Parece que sinto a garra Na saudade que se amarra Ao fado que é meu amigo Parece que sinto a garra Na saudade que se amarra Ao fado que é meu amigo A saudade que é meu amigo Até a próxima A saudade que é meu amigo A saudade que é meu amigo Obrigado.